A história do bar é a história de uma família alemã, o Steiners. O casal e os quatro filhos chegaram no Brasil em meados de 1889. Moraram em São Paulo e tiveram vários tipos de negócios. Em 1902, eles resolveram montar uma padaria, igualzinho que a gente está vendo aqui na foto. E eles atendiam muitas pessoas, muitos clientes e, claro, serviam muitos pratos. Um desses pratos era um bife à milanesa. A orelha de elefante era o filé à milanesa, por causa do tamanho dele. E era o bife à milanesa, então pelo tamanho dele parecia uma orelha de elefante. Por isso que foi o termo que o pessoal acabou dando apelido para o filé. Mas eles achavam muito seco o prato e acrescentaram o molho, o queijo. Aí nasceu o tradicional parmegiana de tu. Hoje, essa parmegiana é uma das mais famosas do Brasil. Ela serve tranquilo, tranquilo, quatro pessoas. Além do filé que derrete na boca, vem arroz e batata frita, que dão um toque a mais no prato. O que conta muito é o capricho do chefe, o tempero, o molho, a qualidade do produto. É o que faz a diferença na nossa parmegiana. Se você ficou afim de conhecer, já sabe, né? Terminando o programa, corre lá no nosso Facebook, que a gente te conta onde que fica. E já é só para encerrar, né? Não podia ir embora sem provar. E como falar de boca cheia é falta de educação? Até a próxima, viu? Valeu. Tchau. 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 Tchau.